Olá, gente! Bem-vindos a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Estamos eu, Daniel Souza, e o rapaz aqui ao meu lado, que sempre me acompanha nesse Bate-Papo Petit Jornal. Não falo o nome dele porque eu esqueci o nome dele. Conhece o seu nome mesmo? Tanguy O'Baghdadi. O'Baghdadi, certo. Você é primo lá do rapaz do Estado Islâmico, O'Baghdadi? Não, continuo no certo. A última vez você me perguntou isso, eu não era, permaneço sem ser. Ah, então tá bom. Temos muita coisa pra falar hoje, O'Baghdadi? Tem, eu tô querendo saber o que você me falou na semana passada que eu podia gastar e o Ciro ia me liberar. Não falei nada disso, cara. Você falou que alguém ia me liberar do meu dinheiro. Não falei nada disso, não falei nada disso. E aí eu quero saber se você vai liberar mesmo. Não, ainda mais porque... Você disse que tem novidade no negócio da liberação. Eu quero saber se eu posso gastar e ser liberado. Não, tá escrito no site dele. O programa Nome Limpo vai organizar os devedores em grupos de 5 a 10 pessoas. Você quer fazer parte do meu grupo? Que se responsabilizam umas pelas outras. Ah, então eu quero fazer parte do seu grupo. E é o sistema de aval solidário. Se uma pessoa do grupo não pagar a sua prestação, os outros membros se responsabilizam pelo pagamento. Ah, isso é bem legal. Gostou disso? O nome disso é solidariedade. Solidariedade? Solidariedade. Tem tudo pra dar certo. Você achou que tem tudo pra dar certo? Tem tudo pra dar certo. Você gostou da medida? Então uma questão assim de teoria dos jogos. Qual o incentivo que cada uma das pessoas tem? É, o incentivo é não pagar. Não pagar. E aí ninguém paga. E aí tem sempre uma pessoa pra pagar. Exatamente. Gostei. Você tem cara de ser o cara pra pagar. Você acha, cara? Eu tenho cara de trouxa? Acho, sim. Pô, uma outra medida que eu achei muito maravilhosa é cobrar impostos maiores se o spread bancário for maior. Esse lance do spread bancário aí tá uma discussão grande também nas propostas, né? Como é que é? O spread bancário é a diferença entre o custo de captação do banco e o valor que ele cobra. Então quer dizer, ele cobra do cliente 10% e ele paga pro Banco Central 5%, é isso? Não. Não, na realidade, o banco comercial, ele pega dinheiro emprestado das pessoas, tá lá na sua aplicação financeira, por exemplo, e ele reempresta pra outras pessoas. Isso que o banco faz. O banco é o intermediário. O spread é a diferença. A diferença entre o que ele vai pagar pra quem aplicou os recursos na forma de remuneração e o que ele vai cobrar das pessoas pras quais ele concedeu empréstimo. Que é de onde vem o lucro dos bancos. Exatamente. O grande problema dessa proposta é que ela diz, olha, eu vou tributar mais quem cobrar spreads maiores. Qual o problema disso? Os bancos cobram spreads maiores de que tipo de cliente? Os mais perigosos. E os mais perigosos são aqueles que têm uma renda maior ou menor? Menor. Isso significa que com esse tipo de medida o governo tá incentivando ou desincentivando os bancos a emprestar pros mais pobres? Tá desincentivando. Exatamente. E aí você diminui dramaticamente o consumo, porque quem consome realmente, quem precisa consular são os mais pobres, do que para a economia do país. Então você vai canalizar o crédito para os mais ricos tirando o crédito dos mais pobres com uma medida como essa. Até você entendeu, cara? Você vê, cara? Deve ser realmente simples, né? Deve ser realmente muito básico. Você vê como é simples? Mas na campanha eleitoral é legal. O pessoal curte, gosta e tal. Teve uma outra campanha que sugeriu que as nossas exportações vão aumentar pra 50% do PIB. Mas como? Não diz. Mas as nossas exportações, pra quem quiser saber, hoje representam 12. vão aumentar pra 50% do PIB durante o mandato. Eu achei bom. Eu achei audacioso o plano, o projeto. Que, aliás, assim, só pra puxar um gancho disso aí, o Brasil não tem exatamente uma tradição de ser um bom comerciante. Não. O Brasil representa... O Brasil tá normalmente entre as 10 maiores economias do mundo. Nem sei se agora tá. Deve estar na 20, sei lá. Mas o Brasil normalmente tá entre as 10 maiores economias do mundo. O Brasil representa, normalmente, pouco mais de 1% do comércio mundial. Então, realmente, assim, passar de 12 pra 50, eu acho factível. Gostei do propósito. Até porque você, pra exportar tanto, tanto mais, precisa de acordos comerciais, precisa de infraestrutura, precisa de competitividade em termos de mão de obra, tributária, precisa de porto pra escoar. Eu não sei exatamente da onde vai surgir toda, vão surgir todos esses fatores, de tal maneira, permitir que a gente amplie as nossas exportações de 12 pra 50% do PIB em apenas um mandato. Tem mais uma proposta maneira aí? Não. Por hoje tá bom. O pessoal pode continuar mandando propostas econômicas pra gente analisar, receber aqui algumas essa semana, enviem mais que eu vou comentar aqui. Então, mas aí tem mais uma coisa que eu quero complementar disso aí. Que você falou assim, tem que aumentar de 12 pra 50% o comércio. Mas aí seria bom contar com parceiros comerciais que tivessem uma situação financeira boa. Exatamente. Você imagina, por exemplo, se o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, sabe quem é? Argentina. Argentina. Se tiver bem das pernas, se tiver com a economia bombando, eles vão comprar mais da gente. Concorda? Não, concordo. E se não? E se não, não vão comprar. E como é que tá a situação lá? A situação não tá boa. Porque quando o Macri foi eleito, eu lembro que você tava animado, que ele ia promover ações de austeridade, de tudo, e eu tenho certeza que tudo funciona bem. Não, deu tudo errado. O Macri não fez nada do que ele prometeu, não tem apoio no Congresso, tá completamente vendido. Veja você, um governo refém do Congresso, cara, não consigo imaginar que era isso. Deve ser horrível. Deve ser horrível. Aliás, na notícia recentemente, cara, veja você, 12 executivos de empreiteiros foram presos por causa Eu fico imaginando a pessoa que mora num país desse deve ser realmente deprimente. É muito ruim, cara. Muito ruim isso. A Argentina tá tentando uma antecipação das parcelas de empréstimo do Fundo Monetário Internacional. Um empréstimo de 50 bilhões de dólares pra tentar recompor as reservas internacionais do país e evitar a continuidade da escalada cambial. A taxa de câncer na Argentina começou o ano com algo em torno de 18 pesos por dólar e já tá em 40. Então, a gente tá falando aí de uma desvalorização de mais de 100%. No caso do Brasil, o ano começou com R$3,33 por dólar e agora tá R$4,19, R$4,20. A gente tá falando de uma desvalorização de 25%. Só pra gente ter uma ideia de diferença. O Brasil, embora esteve já vivendo um momento delicado, a Argentina tá vivendo um momento muito pior. Pra conseguir esse empréstimo, o MAC está sinalizando medidas de austeridade fiscal mais duras, como aumento de impostos, cortes de subsídios, redução do número de ministérios e até mesmo a colocação de imposto sobre a exportação como forma de arrecadação. Então, mas aí, é porque quando você taxa a exportação, você aumenta a arrecadação. Ok. Então, pensando assim, equilíbrio das contas e tal. Só que, se um dos problemas é exatamente a desvalorização do peso, portanto, a valorização do dólar, se você faz isso, entra menos dólar, teoricamente. Não, na realidade, a quantidade de dólares que entra continua sendo mais ou menos a mesma se você é um exportador de produtos de demanda inelástica, que é o caso da Argentina. A Argentina é basicamente uma exportadora de commodities, assim como o Brasil. Isso, na prática, vai aumentar o preço um pouco para quem importa produtos argentinos, mas não o suficiente para você desistir de comprar o produto argentino e não o suficiente para ter impacto sobre a quantidade demandada de produtos argentinos. Então, isso acaba gerando uma garantia arrecadatória para o governo, pelo menos no curto prazo. Claro que, se essa medida se mantém por muito tempo, a tendência é que a Argentina perca competitividade. Mas a gente está falando de um governo que, a meu ver, me parece estar beirando o desespero. Está tentando oferecer um pacote de ajuste muito agressivo como forma de rapidamente conseguir o apoio do Fundo Monetário Internacional, dizendo, olha, eu vou reduzir o meu déficit público de maneira muito expressiva. A Argentina está com um problema de déficit público significativo. Mas é quase 3% do PIB. Quase 3% do PIB. Você sabe quanto é o déficit público do Brasil? Oito. O Brasil está em uma situação em termos fiscais muito pior. Claro que eu estou falando do déficit nominal e não do déficit primário e não inclui os gastos com juros. Então, a situação argentina, do ponto de vista fiscal, não é tão ruim quanto a nossa, mas do ponto de vista das contas externas, que está sendo um ponto de fragilidade, é muito pior porque o Brasil tem muitas reservas e a Argentina não. É, e isso, na verdade, é o dilema de sempre quando você precisa de dinheiro internacional. Então, você tem que melhorar a sua imagem e, muitas vezes, as medidas que você tomam para melhorar a sua imagem tendem a piorar a sua economia. Então, isso significa que, em breve, na verdade, a situação econômica da Argentina, ela tende, não a melhorar, mas a piorar em certa medida, muito embora ele consiga pegar o dinheiro emprestado. Isso é ruim para o Brasil, hoje já teve até uma desvalorização do réu em relação ao dólar porque a Argentina é o terceiro principal parceiro comercial do país. É o país que mais compra produtos manufaturados do Brasil e, quando a gente fala de Fiesp, por exemplo, Federação das Indústrias, a visita do presidente argentino é que interessa, não a visita do presidente americano ou do líder chinês. Então, ela tem um impacto importante sobre o balanço comercial, sobre produção industrial e sobre o próprio crescimento do Brasil. É claro que acaba sendo um elemento de insegurança adicional e, dentro de momentos de insegurança, as pessoas compram mais dólares. Só para ter uma noção do tamanho das reformas que ele vai fazer. Ele vai cortar 13 ministérios. Você imagina cortar 13 ministérios de uma só vez. Acaba sendo uma medida muito mais... De imagem. De imagem, porque... A economia é muito pequena. As estruturas dos ministérios acabam sendo razoavelmente preservadas. Assim como quando você cria também ministérios, foi o que aconteceu no Brasil recentemente com a criação do Ministério da Segurança Pública. Na prática, você está simplesmente deslocando técnicos de outros ministérios, criando alguns cargos e tal. o impacto orçamentário acaba não sendo tão significativo assim. É muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. Agora, beleza. Já falou mal do presidente liberal, que é o Macri. Agora, eu quero ver você falando bem do presidente venezuelano, que aumentou o salário dos trabalhadores. 35 vezes. Porra, 35 vezes são um presidente maravilhoso. Agora são 1.800 bolívares soberanos. Porra, isso é uma fortuna, cara. 125 reais. O equivalente é 125 reais. Acho bom, cara. Achei bom também. Achei bom? Achei bom. Achei bom. Você trabalharia por 25, 25 reais por 1.800 bolívares venezuelanos? Tranquilamente. Tranquilamente. Quanto é que custa a refeição? Se a refeição custar 1 real, cara. Eu acho que não vai fechar uma conta mesmo assim, não, cara. Mas enfim. Mas por que aconteceu lá? Por que teve esse aumento? Por causa da inflação, né, cara? Mas aí se você aumenta, aumenta a inflação mais ainda. Aumenta a inflação mais ainda. E aí aumenta a inflação e você aumenta o salário de novo. Aumenta a inflação de novo. Quanto é que tem a inflação? A inflação está mais ou menos a 30 mil por cento ao mês tanto assim, não acho que é. Até a conta do exponencial. É, você acha muito? Eu acho... Você acha razoável? Eu acho razoável. Eu não estou com foda. Você acha razoável? Você sabe que o Brasil no pior momento de sua história teve uma inflação de 2 mil por cento ao ano. Então, aí a Venezuela estava tendo recordes. Estava tendo recordes. Entendi. Tá bom. Você podia ir pra caracas, né, cara? Assim, você podia ser o nosso enviado em caracas. O que você acha? Você acha legal? Eu acho legal, cara. Porque com 125 reais eu mantenho você lá. Você pode trabalhar lá feito jornal e eu pago 125 reais pra você ficar lá. os apoiadores podem ajudar, tá? Podem, podem ajudar. Ela faria live de lá. Imagina. Imagina. Tem internet lá? Não sei, cara. Eu não sei. A gente mandou um parado a satélite pra você. Um roteador a cabo. Aliás, pra falar em Venezuela, teve uma questão envolvendo a Venezuela esses dias agora com relação ao Grupo de Lima. O Grupo de Lima foi um grupo criado no ano passado que envolve Brasil, Argentina, Peru, Chile, Colômbia, México. Ah, ainda bem que o Grupo de Lima tem o Peru, né, cara? Tem, tem o Peru. Tem o Peru, eu conferi lá. Se fosse o Grupo de Lima tem o Peru, eu achei estranho. É, mas tem. Depois desse comentário absolutamente inútil do Daniel, só continuando, o Grupo de Lima se reuniu e pediu pra que o Conselho de Direitos Humanos avaliasse a necessidade de... avaliasse de forma mais frequente, de forma mais constante, a situação de direitos humanos na Venezuela. Houve uma análise também da situação da Nicarágua e tudo, mas a ideia era que o Conselho de Direitos Humanos avaliasse de forma mais frequente aquilo que está acontecendo na Venezuela. O que foi mais curioso, na verdade, é que isso foi apresentado pelo Grupo de Lima, mas o Brasil não subscreveu a proposta. E por que não? A meu ver, o que acontece é que o Brasil, como ele está num governo apagado as luzes, o Brasil está se concentrando em outras coisas. Então, ele está meio que passando bastão, tipo eleições. Tipo, o Temer não aparecer muito, porque toda vez que ele aparece, dá problema. Ele não aparece nem quando o museu pega fogo, que dirá quando você pede uma investigação acerca de direitos humanos na Venezuela. Foi uma situação curiosa, porque não ficou muito claro por que o Brasil não subscreveu. A resposta brasileira foi, perguntaram, foi por que o Brasil está concentrado em eleições, alguma coisa assim? E a resposta brasileira foi, não foi isso, foi outra coisa. Foi o quê? E não houve resposta. Então, foi aquilo que a gente já vem comentando há algum tempo. O Brasil, ele vem se anulando na política externa. O Brasil não está tendo política externa nesse momento. A política externa brasileira está de férias, ela está com suspensa. E eu acho que esse é mais um elemento que deixa bastante claro como que nesse momento a gente não tem qualquer tipo de ação relacionada à política externa. Cara, menos mal que pelo menos o Temer, quando fica viajando, aí sai o Eunício de Oliveira, sai o Rodrigo Maia. Então, pelo menos, a gente se poupa um pouco desse gato. Mas ele não precisava em lugar nenhum. Ele podia fazer isso daqui, né? Podia fazer isso daqui. Não precisava nem estar lá fisicamente presente. Você tem diplomatas brasileiras na ONU, que podem ir lá, eles recebem a ordem e vão lá e assinam. Não há necessidade do Temer estar presente. Como, aliás, ele não tem estado presente em lugar nenhum. A gente não tem visto o Temer em lugar nenhum. Trouxe mais propostas, cara? Mais propostas, não? Mais pautas? Trouxe, trouxe. O que você trouxe? No dia 18 agora, daqui a duas semanas, vai começar a Assembleia Geral da ONU, né? Começa sempre na terceira semana de setembro. É aquela que o Brasil abre? É aquela que o Brasil abre, exatamente. Será que o Temer vai esse ano? Cara, eu tô curioso. Acho que ele tem que ir, né, cara? Você acha? Mas aí o país fica na mão do Eunício. Aí o Eunício não... Mas o Eunício tem que sair também. Aí o Rodrigo Maia sai também. Aí vai ter que ir todo mundo. Aí sai todo mundo. Aí vai subir o Brasil e vai ser você, cara. Talvez, cara. O que você faria, cara? Uma semana assim na frente do Brasil? Uma semana eu mandaria prender você. Boa, cara, gostei. Você estaria na minha primeira lista de prisões. É, eu ficaria orgulhoso. Mas eu falo tudo o que eu sei sobre você? Não, jamais, jamais. Aí eu posso mudar de ideia e nomear você embaixador no Vaticano. No Vaticano, embaixador no Vaticano. Um lugar que trabalhe pouco. Ótimo, vitalício, porque senão volta o presidente e me tira de lá, pode ser? Ah, entendi. Então tá. E aí você fica calado? Fica calado. Ah, então tá bom. Beleza. Mas fala aí da Assembleia Geral. É, e aí a margem, assim, a Assembleia Geral, claro, que é um evento importante, que os presidentes ou, enfim, os líderes vão lá e discursam e tal. Mas as margens da Assembleia Geral costumam ter reuniões que são bastante importantes. E vai ter uma sessão do Conselho de Segurança que vai ser presidido pelos Estados Unidos, né, por conta de uma questão de rotatividade e tudo. É uma coincidência nesse caso. É, e quem disse que vai presidir a reunião sobre, com o tema sobre o Irã, né, que pediu pra puxar a questão iraniana, vai ser o presidente Donald Trump. E ele pode presidir? Assim, não é usual, mas a presidência, né, a presidência da sessão é do país. Deveria ser, normalmente, seria a Nikki Haley, né, que é a diplomata, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, mas a Nikki Haley disse que quem vai presidir essa sessão será o Trump. Fato curioso. Eu acho que você tem que, você tem que transmitir ao vivo para os ouvintes do Petit Jornal. De lá. Não, de lá não. Então, aí você paga a minha passagem pra Caracas e depois pra ONU eu faço a cobertura de lá ao vivo. A internet é boa. Eu quero saber o que os ouvintes aqui acham de eu ir fazer a cobertura de Nova Iorque às custas do professor Daniel Souza. Não tenho renda pra isso, cara. Então, aí, o que é mais curioso, como a sessão vai ser sobre o Irã, quem é que vai ter palavra nessa reunião? O Irã. O Irã. Então, vai ser uma situação curiosa, porque, né, venderia até pay-per-view. Porque você vai ter o Trump presidindo uma sessão que pode ter o Irã com a palavra. Então, você imagina o bate-boa que provavelmente vai ter durante a reunião. Cara, por favor, eu vou pedir apoio dos nossos ouvintes, tele-ouvintes, apoiadores, assinantes, para que eles façam a campanha para você narrar esse encontro. Ao vivo. Tá bom. Ao vivo, pelo Facebook, faz uma live, fica comentando, lá vai, lá vai Trump. Ela tá com a pela direita. Trump fez o primeiro comentário, lá vai o líder, o representante iraniano. Quem vai ser o representante iraniano? Não tá claro ainda. Eu não sei quem vai ser. Pode ser um diplomata apenas, né? E outra coisa, uma última coisa, só para a gente encerrar aqui. O Haaretz, aquele jornal israelense, anunciou, disse... Haaretz, israelense, tô surpreso, cara. Haaretz. Você tá fazendo comentários completamente inúteis. Obrigada, cara. Eu tô realmente impressionado com você. Muito importante. Soltou uma notícia, na verdade, me parece que informada pelo próprio autor que o Bob Woodward, sabe quem é esse cara? É o cara do Watergate. Na década de 60, o cara que revelou o Watergate. Ele tá escrevendo um livro sobre os bastidores do governo Trump, que tá virando moda agora, né? Talvez tem um dos governos melhores pra se falar sobre bastidores. E uma das informações que ele adiantou, que vai estar no livro dele, é que o Trump, em um determinado momento, mandou matar o Assad. Falou que queria matar o Assad, então era pra arrumar um plano, vai lá, e dar um jeito de assassinar o Assad. Fico imaginando como seria legal o clima do Oriente Médio caso o Assad fosse assassinado pelo governo dos Estados Unidos. E esse jornalista é um jornalista que tem bastante felicidade, né? Sim, sim, sim. Não é um jornalista qualquer. Não é um cara que tá tentando vender livro pela primeira vez na vida. O cara tem pelo menos 40 anos de muita visibilidade nos Estados Unidos. Tem uma reputação, sei lá. Sim, sim. Então o ponto dele é esse. Enfim, é mais um desses livros que fala sobre bastidores, só que, de novo, eu achei que vale a pena ressaltar aqui porque não é um jornalista qualquer. Ok, gente. Acho que é isso, né? É isso. Se você quiser apoiar a gente, como é que faz? Apoia.se.br E aí pode doar o quê? Cara, pra aturar você, não sei, cara. Acho que tem que ser algo que compense. Não, coloca um valor pra eles. Pra você, um milhão de dólares, eu acho. Aí é pra mim, tá, gente? É pra mim aturar. Um abraço, até a próxima, até semana que vem. Valeu, tchau.